Hoje queria falar-vos sobre um setor importantíssimo da nossa economia, das nossas cidades e fazer também um elogio aos comerciantes, ou seja, ao comércio tradicional, autênticos fazedores de cidades, muitos deles altruístas, beneméritos e não teríamos hoje as cidades tal e qual as conhecemos sem os comerciantes, sem esses empreendedores, e por isso uma palavra de agradecimento e de incentivo. São autênticos fazedores de marcas, fazedores de empresas, fazedores e guardiões dos corações e da alma das cidades e até fazedores de produtos turísticos e também destinos turísticos. Para quem olha com alguma atenção para uma economia ou para um setor da economia muito pujante que é o turismo, perceberá que não há cidade no mundo daquelas que são autênticas alavancas turísticas, locomotivas desse setor da economia, para city breaks, para os fins de semanas, ou seja, cidades que são elas mesmas atrativas do ponto de vista turístico. Encontramos nos bairros antigos de Buenos Aires, de Lisboa, do Porto, de Viseu, ou seja, são os comerciantes que foram criadores dessa particularidade, dessa diversidade, dessas coisas únicas que encontramos nos cascos antigos, nas cidades antigas ou nas partes antigas da cidade. E por isso, aqui também um cumprimento à Câmara Municipal do Porto, porque criou um observatório para cuidar e saber dos seus comerciantes. Quantos são? Onde estão? Em que setor estão? E há quanto tempo estão no setor? Julgo que seria uma boa ideia para replicar por outros municípios. Precisamente para conhecer, para proteger. Como qualquer setor da atividade sofreu com a pandemia e com a crise. Hoje vemos muitas lojas fechadas pelas nossas cidades. Mas já superaram desafios. O primeiro desafio da modernidade, todos nós somos levados um pouco pela modernidade, quando abriram grandes superfícies, quando abriram centros comerciais. O pequeno comércio e o comércio nacional sofreu com isso. Aliás, as grandes superfícies chegaram até a pagar uma taxa para criar o Mobcon, que era um programa de ajuda para a recuperação e modernização do comércio. Que pena é que esse instrumento tenha acabado, porque é sempre bom equilibrar um modelo de negócio legítimo, legal, que são as grandes superfícies dos centros comerciais, mas também proteger aquele que é o antigo comércio e o mercado, precisamente pela atenção que deve ter nas cidades. Outros dos riscos que tiveram também foi o arrendamento comercial, que obviamente fez-me mover muitas das lojas e das rendas antigas, mas quebrou aqui e pôs em risco algumas lojas históricas e tradicionais. Ou seja, há determinadas lojas que são âncoras em determinadas ruas ou em determinados centros da cidade. Se retirarem daquele local, podem abrir com o mesmo nome, com a mesma característica num outro local, mas não é a mesma coisa. Quero dizer o quê? Que o local também faz parte da marca e essa proteção de lojas históricas naquele local também é fundamental fazer. E, portanto, são também uma parte, como eu disse no início, da economia relevante do país e das cidades. São iniciativa privada, não estão à espera do Estado, são essencialmente pessoas que investiram o seu dinheiro, são criadores de emprego, é uma das respostas que o Observador pode dar, quantos empregos gera o comércio do comércio. São também eles próprios, como eu disse, dinamizadores da segurança nos centros da cidade e, portanto, esta economia merece ser olhada com atenção e merece ser olhada pela política e pelos políticos. Falo de política boa, daquela política que liga às pessoas, não aquelas políticas desde agora de alguns partidos novos que estão na moda, vazios de conteúdo, mas que barram muito e fazem muita propaganda. Esse setor merece essa atenção e merece ser olhado. Porquê? Porque nós temos que proteger, quer agora nos programas de requalificação urbana, quer agora até no esforço meritório que algumas autarquias fazem para revitalizar os centros históricos. É bom proteger estas lojas históricas, é bom proteger este comércio. Muito assente, obviamente, na restauração, em bares, mas criam uma vida, criam segurança e, portanto, este setor importante da economia é algo que a política deve proteger. Não tanto a política do Governo Nacional, mas, essencialmente, a política autárquica, porque são os autarcas que têm essa primeira obrigação de manter as nossas cidades atrativas, seguras, como produtos turísticos e mantê-la, de preferência, com a sua identidade, porque nenhum turista procura uma cidade se não sentir que tem autenticidade, tem diversidade e tem coisas únicas. E, portanto, aqui o meu agradecimento aos comerciantes que resistiram, aos novos, porque há muito investimento e muito novo comerciante, força e, obviamente, um agradecimento por olharem para este setor e, às autarquias, um alerta, não deixem que o coração da cidade deixe de bater. Se o comércio parar, é a alma e o coração da cidade que deixa de bater e teremos centros históricos mais vazios, mais envelhecidos, mais desertos, menos seguros. Cada vez que fecha uma loja, seja ela tradicional ou não, é também património cultural que se perde. Está nas nossas mãos apoiar o comércio local e, obviamente, solicitar às autarquias e ao governo, políticas dirigidas ao apoio deste setor.